Alô? Alô, maninha? A desastrada tá indo pra ir. Pegou meu melhor vestido. Sabe Deus o que vai acontecer. Trante tudo que ela tá indo pra ir. Olha, obrigada pelo aviso, querida. Muito obrigada. Fique... Helena foi logo empacotando tudo porque sabia que tava pra chegar o furacão. Hum! Ai, eu vim pegar umas coisinhas. Eu tava pensando exatamente nesse. Não, não, esse aí foi seu pai que me deu, querida. Por favor. Mãe, ficou massa. Olha. Tá lindo. Uma bolsa. Eu preciso de uma bolsa. Raquel, não tá pensando em pedir prestado a Úrsula? Aquilo é carne de pescoço. Minha adorada cunhadinha. Rainha dos acessórios da mãe, imagina. Minha filha, o casamento do teu irmão já tá mais pra lá do que pra cá. Vai que você estraga alguma coisa daquela metida besta. Tchau, mãe. Cuidado com o meu brilho, querida. Eita, Úrsula, que essa tua coleção tá crescendo todo dia, hein, menina? É, minha filha, seu irmão fica dizendo que eu exagero, né? Mas é que ele não entende nada, né? Aquela da alma feminina. Ih, aquilo lá entende de alma feminina? Ele entende de alma de computador. Fala nisso, ele arranjou emprego? Nada, minha filha. Úrsula de Deus. Que coisa linda é essa, mulher? Essa é uma trufô, mas olha... Não venha não que você disse que eu podia pegar que eu quisesse, lembra? Claro, meu bem, claro. Olha, que tal essa aqui? Mas eu quero essa daqui, tá, né, né, né. Vê isso aí. Chegando na festa, lerado olhando e eu bombando com minha trufa. É trufô, Raquelzinha. Mulher, você é chata, me empresta essa bolsa, ave maria. Tá, tá bom. Mas olha, tem cuidado, porque essa bolsa realmente tem um valor sentimental pra mim. Fique fria. Eu vou cuidar dela como se fosse o meu bebê. A nossa heroína era tão zureta que chegou ao casório mais atrasada do que a noiva. Mas chegou arrebentando a boca do balão. Fazendo o neguinho assubiar a melô da banda Eva, louco pra ser adão. A rapaziada não sabia nem como é que podia descrever aquele sarapatel em forma de mulher. Raquel? Mauro? Mauro? Quanto tempo. Pois é. Menino, você não mudou nada. Mas você mudou. Tá ainda mais bonita. Parou, 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 parou. Você não é aquela vilolada da turma? A que queimou a minha mão na aula de química? Raquel, você lembra de Túlio, né? Claro que eu lembro. Túlio, seu primo. Grande Túlio. Desculpa pela mão, viu, Túlio? Mas pelo visto já tá boa, né? Tá. Aqui, ó. Zero bala. Ele aproveitou a mão. Dançar? E já queria segurar o resto daquele chuchuzinho. Tem alguma coisa que você traduziu? Depende. Se você gostar de livros de autoajuda. O seu trabalho é ajudar os outros. Ah, então já sei o que você faz. Você é assistente social. Ah, diretor de financeira. Seu primo, hein, cara? Que mala. Esquece ele. Carlinha, casando, né? Eu fiquei feliz por ela. Ah, eu também, eu também. E você, casou também? Sim. Eu moro sozinha, traduzo livros de autoajuda. Raquel. Raquel, Raquel. Ó, precisando de um empréstimo, dá uma passadinha lá na firma que eu mando fazer um plano massa pra você. Tá, muito obrigada. Mauro, dá um cartão pra ela aí, dá? Vocês trabalham juntos. Hum, o Mauro é o melhor gerente, né, Mauro? É. Ó, dá um número aqui, ó, dá um número. Número? É. Pra gente marcar um jantazinho. Hum, meu cartão. Obrigada, Mauro. Tô apertada! Ai. Ai, não. Não, 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 não. Ai, meu pai. O brinco, o brinco de minha mãe, não, não. Ai. Sai, sai, sai. Ai. Ai, meu pai. O vestido de Thelma. O vestido de Thelma, ela vai me matar. O vestido de Thelma, 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 o vestido de Th Tchau.